A partir desta segunda-feira, a programação jornalística da Rádio Jovem Pan vai ganhar dois reforços de peso. Os jornalistas Mark Sou e Franciele Culpani se juntam a Denihan Couto no RIC Mais Notícias Pan. RIC Mais Notícias. A ideia é trazer mais dinamismo, né? Porque o rádio, ele é isso. Ele tem a ver com dinamismo, com velocidade, com muita informação. Para que o ouvinte saia ciente de que ele ouviu a melhor informação com a opinião mais contundente aqui ouvindo a Jovem Pan. O jornal agora terá uma hora de duração, das sete às oito horas da manhã, de segunda a sexta. O repórter nacional da Record TV, Mark Souza, também trará notícias e bastidores da Operação Lava Jato, que acompanha diariamente para as coberturas pela TV. A ideia é que aqui no rádio, é mostrar o bastidor, o detalhe, os motivos que levaram àquela decisão, àquela investigação. Enfim, é deixar o ouvinte mais por dentro ainda da Lava Jato. O cotidiano da política brasileira será o alvo de Denihan Couto. A gente vai levar mais informação, mais reportagem e muito mais opinião. E sempre opinião firme e forte, sem medo de dizer a verdade. O jornal também terá notícias do esporte com Pietro De Láser. No campeonato brasileiro. E participação ativa dos ouvintes, que irão compartilhar opiniões com os apresentadores. A equipe do jornal está aqui fazendo o último ensaio antes da estreia segunda-feira. Repassando vinhetas, o formato do novo jornal. Quem comanda tudo é a Fran, aqui da mesa de operações. Lá atrás ficam o Marco, o Denihan com o Pietro. Quem acompanha esse ensaio também é a Ivete, gerente de jornalismo do Grupo RIC. Porque é improviso, mas é importante estar tudo bem afinado para que nenhuma informação deixe de chegar ao ouvinte. A já conhecida credibilidade do jornalismo do Grupo RIC num novo formato para o rádio. Um formato mais moderno, um jornal leve, divertido, improvisado, quando tem que ser dessa maneira. Então acho que fica o convite para que todo mundo ligue na Jovem Pan e acompanhe o RIC Mais Notícias. Você está ouvindo RIC Mais Notícias.